E o João Neto fez a cirurgia hoje, né? Exatamente, foi a informação que a gente recebeu e tivemos a oportunidade, né? Fizemos o convite para que o Frederico estivesse ao vivo, que ele está aqui com a gente, vai entrar ao vivo agora com a gente, para poder nos passar um pouco mais de informação com exclusividade, né? Boa tarde, Frederico, que prazer poder recebê-lo aqui. Boa tarde. Poder nos tranquilizar ainda mais. Boa tarde, Débora. Pois é, boa tarde, Aloares. Obrigado a vocês mais uma vez pelo carinho, por essa oportunidade. Pois é, o João Neto fez a cirurgia hoje de manhã e, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Já está acordado, inclusive conversou comigo, já está com a voz tranquila, a gente fica preocupado muito com o nosso instrumento de trabalho. E, graças a Deus, já estava falando comigo, acordou meio solonento, é claro, né? Devido à anestesia. Mas, graças a Deus, já está bem. Eu quero, já aqui de antemão, agradecer as orações de todos os nossos fãs, familiares, amigos. Foram várias, várias mensagens de positividade. A gente fica muito feliz de saber que o nosso trabalho, a nossa música, aquilo que a gente faz, representa muita coisa para o público. Essa é a nossa maior alegria, né? E ver meu irmão passar por esse procedimento e estar tudo bem, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês. Frederico, primeiro, boa tarde para você. Obrigado, Guilherme, por nos atender. De certa forma, são como se fossem parentes da gente, né? O que eu falei ontem aqui, eu vou repetir para você, é que o João Neto e o Frederico são daqueles artistas que o sucesso não tirou a simplicidade e a humildade deles. Então, assim, são poucos artistas que ficam famosos e que continuam disponíveis para a gente, com muito carinho e atenção, é o caso do João Neto e o Frederico. Eu queria primeiro agradecer essa deferência e dizer o seguinte, pelo que ele falou com você hoje e o que os médicos falaram, a previsão de voltar a fazer show quando? Daqui 15 dias, ele tem que ficar 15 dias agora de repouso, sem evitar de falar, evitando fazer exercício físico, enfim, e os próximos 15 dias, depois desse primeiro aqui, os próximos 15 dias, ele pode voltar a fazer show comigo, mas tem que fazer fonoaudióloga, tem que passar por um processo de fonoaudiologia. Mas são só esses primeiros 15 dias, Olores. Depois já vamos voltar aos palcos. Lógico, ele não pode cantar durante muito tempo, ele vai cantar comigo ali, outra hora eu canto a música, ele espera um pouquinho, fica mais sentado, mas daqui 15 dias ele vai poder já estar comigo nos palcos. Amém, né? Ainda bem que a recuperação vai ser super rápida. E Frederico, compartilha com a gente como que foi para vocês enquanto familiares, principalmente você que fica tão do lado do seu irmão, como que foi receber essa notícia no finalzinho ali de dezembro, que é uma temporada de fim de ano, que a gente está ali em data comemorativa, como que foi para vocês familiares receberem essa notícia do João Neto? Nossa, nossa, ficamos abatidos demais, está louco. A gente chora, a gente... Nossa, eu não sei nem o que falar, né? Ele é que é meu parceiro, está todo o tempo comigo na estrada, somos muito família também, quando estamos em Goiânia a gente está junto de novo, e foi um baco muito grande. Sofremos muito durante muitos dias, mas depois que ele fez os primeiros exames lá com o médico, no Hospital de Amor de Barretos, o médico já tranquilizou a gente, graças a Deus. Mas os primeiros dias aí, os primeiros momentos foram dolorosos, muito difíceis, né? Só quando se fala em câncer, quando se fala no nódulo, numa coisa maligna, a gente já preocupa, né? Então, com certeza não foi fácil. Mas eu estou muito feliz hoje de ter ocorrido tudo bem, e meu irmão está, graças a Deus, já terminou a cirurgia e está bem, graças a Deus. É porque só em falar a palavra câncer, o que o Frederico está dizendo, você que nunca, graças a Deus, nunca passou por isso na família, talvez você não tenha noção do que nós estamos falando. Exatamente. Quando meu pai recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, tipo assim, parece que o mundo desaba. A palavra é muito forte. Primeiro tem a palavra choque, é um negócio que... Viu, Frederico? Eu não pronunciava a palavra câncer até o meu pai ser diagnosticado. Hoje eu vejo o câncer de outra forma, a gente tem que falar para a pessoa prevenir, buscar ajuda, tem saída, graças a Deus meu papai hoje está curado, mas assim, a palavra câncer... Graças a Deus. A gente até evita pronunciar. E como é que estão seus pais? Pois é. Pois é, os pais, graças a Deus, hoje estão bem, mas passar também muito apuro, né? Igual você falou, quando se fala com a palavra aí já, você fica louco, preocupado, mas a gente tem muita fé, nós somos muito famílias, somos muito religiosos, a gente, não só nessas horas, mas todo tempo a gente tem que pedir a Deus que domine nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, e no início ali foi canseiro, Lórias, graças a Deus deu tudo certo, estou super contente, feliz. Amém. Então, ele mandou algum recado para os fãs, o que ele falou para os fãs aí? Não, ele mandou um recado para mim, para eu avisar os fãs. Fred, avisa os fãs aí, faz uma notinha que graças a Deus a cirurgia terminou, que eu estou bem, e logo, logo a gente vai estar junto com os palcos. Eu emocionei, fiquei feliz demais. Amém. Então, os fãs podem estar tranquilos, daqui 15 dias, João Né e Frederico nos palcos desse Brasil aí, fazendo aquilo que a gente gosta, e levando para vocês a nossa música, que a gente faz com muito amor. Tá aí, só lembrando o seguinte, quando voltar, quando ele chega de volta, que se Deus quiser, vai ser bem rápido. Queremos ir ali. Isso. Nós vamos fazer o teste da pizza. Você sabe fazer pizza mesmo, Frederico? Vocês que são donos de pizzaria, sabem ou não sabem? Se eu me... Eu vou falar a verdade para você, Loares. Não sei fazer pizza não, mas comer pizza é comigo, velho, papai. Você tem que ter sabor. Então chama a gente para o que a gente come também. Tem uma pizza lá que leva o nome deles. Gente, eu gostei. E olha só, além do convite que ele já falou que ele vai vir aqui no palco, a gente vai marcar então de poder fazer essa pizza, Lolo. Porque... Tem uma pizza com o nome deles, da Dupe. Com o nome deles. Já gostei, tá? Olha o Loares e Débora aí, horário da Venenosa, o João Neto Lerica é de casa, meu amigo. Só falar aí, nós estamos aí dentro. Amém, obrigada. Muito obrigado, Fred. Manda um abração mesmo para o João. E nós vamos estar na torcida para dar tudo certo. E logo, logo, se Deus quiser, a gente já está assistindo vocês no palco. Um beijo para você. Muito obrigado, amigo. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade mais uma vez. Fiquem com Deus. Obrigado. Beijão aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.